Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas Hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal E bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo um vídeo para falar para vocês Se vale a pena ou não comprar o Minecraft para o Nintendo Switch Beleza galera? Então pessoal, antes de iniciar o vídeo eu peço que vocês deixem o like aqui embaixo, tá galera? Conto com o like de vocês nesse vídeo Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, certo? E ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza galera? Sim pessoal, isso aqui vai ser mais um daqueles vídeos onde eu analiso, certo? A versão do Minecraft e falo se vale a pena ou não você está comprando No caso a versão de hoje é o Nintendo Switch Será que vai valer a pena eu comprar essa versão de 2022? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, beleza galera? Então sem mais rolação, vou iniciar, tá galera? Vou clicar aqui para abrir o Minecraft, certo? E galera, se você não assistiu os outros vídeos Deu uma conferida depois, já fiz do Minecraft de celular PS4, Xbox, PS3 e PSV Então depois deu uma conferida que os vídeos ficaram bem legais, tá galera? Então, ó, acabou de entrar no jogo, é bem rapidinho para entrar, certo? E a primeira vista, vocês podem ver que é bem parecido com o Minecraft de celular, tá? Bom, noções básicas que você precisa ter Qual é a versão do Nintendo Switch? A versão do Nintendo Switch é o Minecraft Bedrock Minecraft Bedrock, para quem não sabe, é o mesmo Minecraft de celular PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series e Windows 10 e algumas outras versões Tá galera? Essas versões possuem crossplay, que é para você jogar em plataformas Então se você tem aí seu amigo que joga no Xbox, por exemplo Você vai poder jogar com ele, mesmo você jogando no Nintendo Switch, tá? Caso você esteja perguntando sobre o Minecraft console para a Nintendo Switch A Nintendo cancelou o suporte a essa versão Você não consegue mais jogar essa versão nos dias de hoje, beleza? Essa versão foi cancelada Então para a Nintendo Switch, só mesmo a versão Bedrock, tá galera? Então sem mais enrolação, eu vou clicar para jogar, certo? Vocês podem ver que uma coisa bem legal dessa versão é que ele tem suporte a tela de toque, né? O Nintendo Switch, são bem poucos jogos que utilizam essa feature Mas eu acho bem interessante o fato do Minecraft utilizar, né? Enfim, eu vou clicar aqui para criar um novo mundo, certo? E vou criar um novo mundo aqui no modo sobrevivência Para demonstrar para vocês o Minecraft no Nintendo Switch, beleza galera? Então olha só, deixa eu aumentar aqui para vocês O volume, certo? Então tá gerando aqui um mundo Vocês podem ver que o loading dessa versão é bem rápido Então eu acho isso bem interessante Tá galera? Ó, tá gerando aqui o mundo E galera, o Nintendo Switch, certo? O Minecraft para ele sai R$ 74,00 Tá ligado? Eu não sei porque tem diferença de preço Entre as versões, por exemplo, no PS4 O jogo sai R$ 80,00 Do celular, sai R$ 30,00 Eu não sei, sinceramente, eu não sei porque tem diferença de preço Já aqui é o mesmo jogo, certo? Então galera, o mundo acabou de gerar Beleza? Isso aqui foi o mundo Que gerou Beleza? Vamos começar então aqui a sobreviver Certo? Vou começar pegando um pouquinho de madeira Olha só galera, vamos lá Beleza? Vocês podem ver de cara que o jogo é bem parecido Com a versão Para celular, né? É idêntico Tirando algumas opções O jogo é bem parecido com a versão de celular Tá galera? Então olha só Vou colocar um pouquinho de madeira E outra vantagem do Nintendo Switch É que o Minecraft dele continua atualizando Tá ligado? Essa versão ainda recebe atualizações Essa última versão No momento que eu estou gravando o vídeo É a versão 1.18 Que é a última versão que tem Para Nintendo Switch Beleza? Então eu acabei de desbloquear uma conquista aqui Na Xbox Live Certo? No Nintendo não tem conquista Então essa conquista aqui é da Da Xbox Live Você vinculando a sua conta Você pode fazer conquistas Então isso aqui também é outra coisa bem interessante Né galera? Então olha só Eu vou craftar um pouquinho de madeira Galera, eu acho bem legal os comandos dessa versão É um ponto fortíssimo, né? O jogo em si Ele é todo bem montado Ele aproveita todos os recursos do Nintendo Switch Eu acho isso bem interessante Porque por exemplo No celular não é tão agradável assim De estar jogando Porque no celular não tem botões físicos Tá ligado? No... Por exemplo No PS Vita Até dá para jogar Só que no PS Vita não tem Por exemplo R2 Se você quiser mexer aqui na Hotbar Ou você utiliza a tela de toque Ou você mexe aqui nas setinhas No caso na setinha você já tem outras funções aqui No Nintendo Switch Então os comandos da versão de Nintendo Switch Eu considero os melhores portáteis Na minha opinião, tá galera? A questão de controle É bem tranquilo De estar mexendo nessa versão Tá galera? Então você pode jogar no Nintendo Switch Tanto com os controles aqui Do console padrão Pode jogar também na televisão Jogando conectado na TV Ou também pode jogar no modo tela dividida Tela dividida Para jogar com até 4 amigos Então isso é bem interessante Porque é um recurso que existe No Minecraft de console Console de mesa No caso PS4 e Xbox Isso não existe para celular Então ter isso aqui no Nintendo Switch É bem legal Tá galera? Outra coisa que eu percebi Em pouco tempo jogado Nessa versão É o FPS Galera O FPS dessa versão É incrível Tá galera? Eu joguei Minecraft 418 No PS4 LIM E por incrível que pareça Não é tão bom Quanto aqui no Nintendo Switch Tá ligado? Eu joguei 1.18 no PS4 LIM E lá roda a 30 FPS E olha que eu tive que diminuir os gráficos Agora aqui no Nintendo Switch Por incrível que pareça O jogo roda a 60 FPS Tá ligado? É impressionante Durante o jogo Não tem uma queda de FPS O jogo roda a 60 Cravado Então isso aqui é bem legal Tá ligado? O trabalho que os desenvolvedores tiveram Para otimizar o jogo Nas edições atuais É impressionante Da galera O Switch é um console bem fraco E Minecraft é um jogo bem pesadinho Então A 60 FPS É muita coisa Tá ligado? É muito bom O jogo roda estável Não precisa diminuir os gráficos Diferente no celular No celular Se você não tiver um celular tão bom Você tem que diminuir As opções gráficas Para poder melhorar o FPS Agora aqui no Switch Agora aqui no Switch No Switch Ele já vem É otimizado Então isso aqui é bem legal Tá ligado? Nem no PS4 Roda do jeito que está rodando aqui Galera Sendo bem sincero com vocês Tá galera? Então olha só Beleza Tá Deixa eu ver Eu vou craftar alguma coisa Deixa eu ver se eu vou craftar alguns itens aqui Tals Vantagens dessa versão Nessa versão você pode jogar os servidores Certo? Os servidores estão funcionando perfeitamente Pra você jogar Certo? Os minigames Eu acho bem interessante O fato de ter servidores aqui No Nintendo Switch Certo? É muito legal Tá galera? Eu considero Certo? Sendo bem sincero O Nintendo Switch Como a melhor plataforma Pra jogar Minecraft Bedrock Em 2022 Por que que eu considero isso? Porque é uma versão que Ela mistura recursos Da versão de celular Com a versão de De console Tá ligado? Por exemplo A funcionalidade De tela dividida É um recurso que só existe Pra PS4 e Xbox Mas que tá disponível Pra Nintendo Switch Então é uma versão bem legal Fora que Ela roda bem estável Certo? E continua recebendo atualizações Então é uma versão bem legal E eu acho que Vale muito mais a pena Você pagar R$70 Pra jogar no Switch Do que R$30 Pra jogar no celular Tá galera? É muito mais justo O jogo é bem melhor No Switch Certo? Então eu considero Muito bacana Minecraft Pra Nintendo Switch Né galera? É bem legal mesmo Então Não vejo nenhum defeito Pra falar aqui nesse vídeo A respeito da versão Acho que o único defeito Maior dessa versão É o fato Que você tem que pagar O Switch online Pra jogar online Né galera? Infelizmente Se você quiser jogar online Você tem que pagar Então esse eu acho que é o maior defeito Dessa versão Tirando isso O restante É perfeito Galera Então Eita Acabei caindo aqui na dungeon Socorro galera Ah não acredito Eu caí aqui na dungeon Ô louco Ah não galera Morri pessoal Nossa galera Acabei morrendo Olha lá Morri aqui Ó Beleza Eu vou tentar voltar Pra recuperar meus itens Tá Então olha só Galera O Minecraft Também você pode Baixar skins Via marketplace Tem várias skins Skin, textura Mundo Tudo você compra Coloca no jogo Tá ligado? O jogo fica bem legal Com o marketplace O marketplace é uma vantagem Também dessa versão Mas eu acho ruim Que você não pode Instalar Texturas Assim Como é que eu posso dizer Externas Tá ligado? No PS Vitor Por exemplo Você pode colocar Algum Mundo Alguma coisa Do tipo Agora aqui no Nintendo Switch Você tem que pagar Pra colocar isso É uma desvantagem Também dessa versão Certo? No celular Por exemplo Você baixa tudo Por É Pela internet Tem vários mapas Você não precisa pagar Pra colocar Fora que dá pra colocar Shader Agora infelizmente No Nintendo Switch Não é possível Fazer isso No Nintendo Switch Se limita Apenas ao que tá Disponível Do marketplace Que sinceramente Tem muita coisa Muita coisa bacana Que você pode Comprar Colocar no seu jogo É bem legal Tá galera Mas Seria legal Se tivesse como Sei lá Importado Celular E tal Ia ser da hora Mas infelizmente Isso não existe Né galera Então beleza Então beleza Eu não consegui Achar meus itens Não sei pra onde Pra que lado Fiham meus itens Mas Enfim Ó Deixa eu dar uma olhada Aqui Beleza Galera É o seguinte pessoal Eu vou estar Encerrando esse vídeo Por aqui Certo? Concluindo Vale muito a pena A versão de Nintendo Switch Mais uma vez É a melhor versão Pra jogar Minecraft Battlelock Em 2022 Tá galera Então sim Vale a pena Jogar bem legal No Nintendo Switch Tá galera Então isso aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui